Porque cantamos o fato, falam de mim e de ti Porque cantamos o fato, falam de mim e de ti Não te dejes esse cuidado, põe as intrigas lá, não tens ouvido sorrir Não te dejes esse cuidado, põe as intrigas lá, não tens ouvido sorrir Põe o teu chá de touquim e vamos dois ao mar Põe o teu chá de touquim e vamos dois ao mar É enfeita-te só para mim, gosto que sejas assim, adoro ver-te de jai É enfeita-te só para mim, gosto que sejas assim, adoro ver-te de jai Gosto dos lejos que pões, ficas graciosa e bela Gosto dos lejos que pões, ficas graciosa e bela Que tem que o mundo da pões, diga que andamos dois para ir na boa baia E sempre que te apeteça, faz como eu que não ligo E sempre que te apeteça, faz como eu que não ligo Ainda que mal pareça, se perdermos a cabeça e segue comigo e contigo Ai domingo, se Deus quiser, vamos dois ao mar Vamos dois à corrida Domingo, se Deus quiser, vamos dois à corrida Todo mundo dá-te saber que és a única mulher por quem me perto da vida Todo mundo dá-te saber que és a única mulher por quem me perto da vida